Salve, salve galera! Bom, hoje a videoaula que eu vou fazer vai ser simples Ela vai ser mais dedicada a superfície de onde eu faço os desenhos Porque, na verdade, se vocês forem usar uma superfície tipo meio áspera Ela vai deixar seus desenhos com aspecto ruguloso Aí no caso aqui eu vim apresentar pra vocês a técnica que eu uso Essa é minha antiga mesa Eu uso um vidro pra poder deixar a superfície mais lisa do papel Às vezes você faz uns riscos assim, ó Sai liso Às vezes você esfuma, tá vendo? Sai um aspecto legal Às vezes sai uns porozinhos, mas é por causa da granulação do papel Entendeu? Agora, vou mostrar pra vocês a diferença sem o vidro Coloca com esse papel aqui nesse canto aqui Às vezes sai pedaços, olha aqui no caso esse ponto Ó, às vezes deixa falhas, entendeu? Aí essa é uma dica que eu passo a vocês Usam o vidro pra deixar uma superfície mais lisa pro desenho Aqui no caso, eu usei uma chapa de 70 E coloquei nessa mesa Essa mesa aqui eu vou abandonar ela Porque eu adotei outra Pra dar mais qualidade no desenho E também maior amplitude Porque eu adoto aqui o A3 Pra fazer os desenhos Aí no caso eu vou aumentar o tamanho do papel pro A0 Eu vou conseguir uma arte maior E de melhor qualidade pra vocês Dá pra entrar aqui e deixar tudo de boa Vou falar pra vocês aqui também que o canal vai disponibilizar outras artes Aqui no caso Essa aqui eu tenho do... A comida do Rio Claro Pra entregar da nossa querida amiga Cris Eu vou estar disponibilizando pra vocês o passo a passo dessa arte Eu vou em breve, breve eu vou entregar pra vocês aí Tem outras aqui também já prontas também Essa aqui no caso já foi feita Vou disponibilizar também pra vocês Essa aqui eu já tô quase terminando Também vou disponibilizar pra vocês em vídeos E é isso aí, é nóis que é nóis Agora eu vou mostrar pra vocês a nova... A nova mesa que eu vou usar pra vocês Tá aqui no plástico ainda, ó No plástico bolha Eu vou rogar aqui e vou mostrar pra vocês Olha aí Superfície lisa também Não vai necessitar do vidro No caso ela já é lisa Tem a régua aqui, ó Pra poder... Pra poder... Já ela é toda ajustada O cara já viu isso pra mim quando ele me vendeu Não precisa, é lisinho Vocês podem usar de boa Ótima Só não gostei talvez da ergonomia dela Que é um pouco alta Como eu sou acostumado ali Não sei se eu vou... Se vai... Se eu vou adaptar fácil Por causa da... Da altura Supostamente eu vou ter que mudar esses... Essa peça aqui pra me descer um pouco ela Como a minha cadeira é... Baixa Aí... Não sei como que vai ser a adaptação E também eu estou disponibilizando muitos vídeos Porque eu estudo No caso aí eu estou um pouco falho com vocês Mas eu vou voltar a produzir mais, entendeu? E através disso aqui A gente vai fazer belos trabalhos e mostrar Trabalhos magníficos pra vocês Pegarem o passo a passo E qual vai ser a usabilidade dessa nova ferramenta Vocês comentam aí Deixa um comentário aí abaixo E se vocês já tiverem também Já tem uma... Uma... Vamos dizer assim Uma experiência Com esse tipo de material Pra mim eu trabalhei muito tempo nessa mesa aqui Aí eu vou adotar essa Porque meus trabalhos também exigem Um... Um tamanho maior Aí eu tenho que me adaptar E sempre crescer, né? Aí no caso também Não sei se vocês repararam aqui Eu tenho que entregar o arte hoje Pra um amigo meu No caso é ele que está fazendo a filmagem pra mim Aí no caso aquela arte ali é ele Eu vou entregar pra ele hoje E... Foi de grande coração ter feito essa arte pra ele No caso... Acho que uns meses atrás E hoje com o tempo que restou Hoje eu vou entregar pra eles E queria que vocês comentassem E ver como ficou Se ficou parecido Aí é isso aí galera Olha só Esqueci de comentar também Que pra dar essa luz no desenho Também é necessário que tenha uma luz no teto Aí eu adaptei no caso Essas cróicas aqui Em cima Pra mim usar a iluminação Pra dar maior reflexo aqui E... Melhor o trabalho sair melhor, né? Pegar um ângulo bom E... Olha lá o cara que me filmou E... Olha só Aí a arte aí Ficou igual? Comentem aí Deixa aí abaixo aí Deixa o seu like Se inscrevam no canal É nóis que é nóis Salve, salve Embora já levou a arte Ficou todo feliz Aí eu vim falar pra vocês aqui E agradecer E falar pra vocês o motivo De... De eu estar fazendo essa organização toda Porque onde eu moro é muito pequeno Olha pra vocês verem Pra vocês se terem uma ideia Olha só o espaço Todo bagunçado aqui, ó Aí pra mim organizar Isso aqui É complicado A minha mesinha Fazer um som Aqui, ó O meu G27 Que eu vou... Naquela mesinha lá Eu vou colocar e uso Aquela mesinha eu uso pra colocar ele Com os pedais Pra jogar de vez em quando E é isso A arte aqui Pra fazer Vou disponibilizar outras videoaulas Com tela Aquela pintura que eu levou Era de tela O cavalete que eu uso pra fazer E a minha retífica Minha, minha retífica Tá ali embaixo jogada Só na bagunça E... É isso Aqui é meu cantinho Onde eu faço minhas artes Eu vou ter que colocar essa mesa No lugar dessa aqui E essa aqui Eu vou colocar ela aqui Pra me jogar Fazer uma jogatina De vez em quando Com os brothers Que vêm aqui Me visitar e tal E é isso aí Pronto Olha aí o papel de parede E aqui é meu cantinho de desenho Coloco Essa luz aqui Me dá toda Toda clareza que eu tenho Pra fazer os desenhos E é muito bom A dica que eu dou No caso você não Se não tiver Vocês podem colocar aquela portátil Aquela Aquela pequenininha Que dá pra colocar sobre a mesa Supostamente eu vou colocar algo ali em cima Aqui ó Uma aqui E outra aqui Eu vou colocar o tablet virado pra cá Pra mim acompanhando as As imagens de referência No caso aqui A da cliente já tá aqui ó Já tá no ponto Só continuar a arte Aqui é a imagem de referência Que eu usei pra fazer os riscos E é isso aí Um abraço forte a vocês Até mais Um abraço forte a vocês 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 Um abraço forte a vocês